A História do Disco, um podcast para falar de música, discos de vinil e histórias com muito bom humor, com Bruna Paulinho e convidados. Todo disco tem uma história, ou mais. Na bateria tem esse apelo, né? E a bateria sempre foi o instrumento que te chamou mais atenção? Começasse na bateria mesmo, ou veio depois? Sim, sim, sempre teve esse apelo. E tem uma história que o meu irmão estava ensaiando na garagem da nossa casa, para um festival de música estudantil, e aí eles deram... foi uma das primeiras vezes que chovia uma bateria na minha frente e tudo. E aí eles deram tempo para tomar um cafezinho e eu sentei lá na bateria e comecei a tocar e tudo. E os amigos do meu irmão, pô, seu irmão já toca bateria? Ele, não, não, ele brinca de forte apache. Ai, genial! Esse meu irmão é o professor João Guilherme, daí da Poucris e tudo, em Porto Alegre. E foi um dos caras que mais me incentivou a tocar também, né? Desde pequeno. Então, eu e os meus amigos de rua, né? Quando a gente começou a querer tocar e se empolgar com música, eu nem tinha uma bateria, todo mundo já falava que eu era o baterista, eu ia ser o baterista da banda. Então, eu era o bateria, né? Mas já estava predestinado, não tem jeito. Bom, sentou a primeira vez, uma bateria já saiu tocando, só podia ser tu. Exatamente, aí eu toquei, eu me lembro bem, eu toquei uma música dos Beatles, do álbum Help, chamava-se Ticket to Ride. Mas, gente! Tem uma certa batida, né? Tem uma certa batida ali. E, enfim, eu sempre gostei muito dos Beatles. Eu atribuo o Ringo à minha paixão pela bateria, realmente. E, dali, eu fui meio que brincando, né? Com os meus amigos de música. Era uma coisa totalmente amadorística, né? De tirar a música de disco. Quem era professor de violão dos meus amigos era o João Fera, que hoje é o tecladista dos Paralambas. Sim, maravilhoso! E aí a gente brincava, assim. Uma vez ou outra a gente deu uma canja no baile, né? Do clube social local, tudo. Isso tudo aconteceu na universidade rural, onde eu morava, né? E aí eu fui meio desencanando com a ideia de ser músico, porque era um negócio que ainda não tinha, né? Assim, uma... Uma... Vamos dizer... Um apoio, né? Dos meus pais, né? Em relação a isso. E a gente sabia que era uma coisa muito... A gente via como era difícil a vida dos músicos de baile, né? Que era uma referência que a gente tinha. E gravar disco era um negócio que... Era mais fácil ser a Marte do que gravar um disco, né? Porque os grandes... Os grandes ídolos que a gente tinha, mesmo os nacionais, né? A gente sabia como era difícil, né? Para alguém se dedicar à música e virar um artista e viver da sua arte, né? Era muito difícil, né? Então, eu fui meio que largando a mão. Até o dia que eu conheci... Não vou contar essa história tão longa, mas até o dia que eu conheci o Bill Herbis, foi um encontro totalmente às cegas, né? Um amigo meu me apresentou para eles para tocar bateria, porque o baterista deles tinha faltado, né? No outro festival que teve lá na Universidade Rural. Então... Então foi o que aconteceu, assim. Foi um encontro às cegas e que deu no que deu, né? A gente está junto há 40 anos, né? O maior match da história da música brasileira, eu poderia dizer, né? Porque é um encontro às cegas, uma substituição. E até nisso tu te inspiraste no Ringo, hein? Segundo baterista da banda. Ai, que demais. Essa história é muito... Tem a sua similitude, né? 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 Obrigado.